Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TVE Esportes, você vai conferir. O Grêmio Náutico União apresenta projetos para a busca de investidores através das leis de incentivo ao esporte. Aqui no estúdio, uma entrevista sobre a Copa RS de futebol amador e os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Tem ainda a quinta rodada da Liga Gaúcha de Futsal. TVE Esportes está no ar. Muito bem, nós começamos o programa falando sobre incentivo e apoio ao esporte. Pelo menos 10 modalidades olímpicas ou paralímpicas e tem ainda o investimento na formação de base dos atletas. O Grêmio Náutico União apresentou hoje os projetos para a busca de investidores através das leis de incentivo ao esporte. Ela já chegou marcando seu lugar na história. Na estreia em Paralimpíadas em Tóquio, foram três ouros, uma prata e um bronze. Agora no Mundial em Portugal, Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União em todos os estilos. Da natação paralímpica repetiu os bons resultados. Uma medalha atrás da outra, no peito, seis ouros e uma prata. Vitórias que significam muito mais do que a superação no esporte. Eu tive a noção do que significa uma medalha quando eu voltei para casa. Que eu vi o quanto que chegou na casa das pessoas, o quanto que as pessoas se interessaram por aquilo. E o quanto que muita gente me procurou dizendo que eu estava motivado por aquilo. Não só para uma prática esportiva, mas também na sua vida em geral. Quantas crianças não olharam e disseram, nossa, ficaram impressionadas e quiseram também chegar mais alto naquilo que elas sonhavam. Sempre digo a todo mundo que o esporte deu muito mais para mim do que eu dei para o esporte. Então isso mudou minha vida. Mas se todo brasileiro vibra com as medalhas da Carol, da Mônica Santos na esgrima, da promessa Duda Vaz no judô, do Luiz Perdigão na natação e tantos outros atletas, tudo isso tem investimento, que não é só do talento. O esporte de alto rendimento não é barato. Ele é um esporte que você precisa de uma dedicação exclusiva a ele. Daí vem a importância das pessoas que acreditam no esporte, no programa modificador de toda uma vida, de toda uma realidade. investir nisso e juntos crescer. Tanto as marcas que apoiam e acreditam naqueles valores, como também o atleta poder se dedicar 100% a essa prática e ter o seu melhor desempenho. O Grêmio Náutico União chamou hoje autoridades e empresários para conhecerem os projetos do clube, para os esportes olímpico e paralímpico e todo o investimento em formação de base. São patrocínios que podem ser feitos através das leis federal e estadual de incentivo ao esporte, com a renúncia do imposto que já é devido. Infelizmente, nas últimas Olimpíadas, a gente tem sido assediado, no período que antecede aos jogos, às competições, pelos clubes mais fortes do centro-sul do Brasil. Minas, São Paulo e Rio, eles têm um potencial econômico maior, mais diferenciado, e eles acabam, às vezes, nos levando, esses atletas que a gente formou, e na hora, então, de ir para a vitrine, a gente não consegue. Apesar de ter tido atletas de renome, como a Dayane de Santos, que foi a nossa primeira campeã mundial, a gente quer manter. E o projeto de hoje, por que ele é importante? A gente quer colocar para o meio empresarial gaúcho, da importância da gente formar e manter esses talentos aqui no sul e competindo pelo sul. Que esses talentos, eles permanecendo, eles servem de inspiração para as gerações futuras e para as escolas. O apoio garante as tão valorizadas medalhas, com investimento em estrutura, treinamentos, equipamentos para os atletas. E junto, incentiva centenas de promessas. A Duda Vaz, no primeiro ano na categoria adulta no judô, já é a terceira melhor do país. E começou na União, ainda criança. Quando a gente é pequena, a gente nunca que imagina que as coisas podem tomar um rumo, uma proporção, assim, para mim, inimaginável. Jamais imaginaria viajar 15 países, assim, tão novinha, com 12 anos já indo para fora do país, conquistando medalhas em campeonatos mundiais, em Jogos Olímpicos da Juventude. Acho que, para mim, o futuro já chegou, né? Passou até muito rápido. Eu comecei no clube já tem mais de 10 anos, participei de toda essa evolução, tanto do judô, quanto do clube em si, da estrutura, de tudo. E eu tenho total certeza que foi incrível, não só para a minha carreira, mas também para o desenvolvimento de todos os outros atletas que estão vindo atrás de mim. Muito bem, a gente está falando aí de atletas de alto rendimento, que também são aprovados pela questão das leis de incentivo. E também a gente tem a questão dos atletas amadores. Porque ontem à tarde foi realizado o Congresso Técnico da Copa RS de Futebol Amador. Foi um grande evento do segundo... é um grande evento aí para o segundo semestre. Ao lado dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, que são os JIRGS. E a gente vai falar sobre esses assuntos e outros também, recebendo aqui no estúdio da TVE, o TVE Esportes, também. O Bruno Ortiz Porto, secretário adjunto da Secretaria de Esportes Lazer do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Bruno, pela tua gentileza. Seja bem-vindo aqui ao TVE Esportes. E justamente, a gente falando sobre JIRGS, falando sobre a Copa RS, como a gente falou anteriormente, o fomento de atletas. O fomento de atletas também dá base, de certa maneira, que também é uma responsabilidade também da Secretaria de Esportes. A gente que agradece, Marcelo, a oportunidade de estar aqui falando desses dois grandes eventos, que são o orgulho para a Secretaria de Esportes Lazer estar retomando eles. E que legal essa pauta anterior aí, mandar um abraço para o pessoal do Grêmio Náutico União, que trabalha essas questões da Lei de Incentivo ao Esporte. Só fazendo um parênteses, não é o nosso principal assunto hoje, mas a Lei de Incentivo ao Esporte atende tanto projetos de alto rendimento como projetos de categoria de base, de iniciação esportiva, de participação. Então, é um programa bem amplo. Mas, falando dos nossos dois eventos, ontem a gente teve um dia histórico na sede da Federação Gaúcha de Futebol. E também faço aqui um agradecimento ao presidente Luciano Oxman e a toda a Federação Gaúcha de Futebol pelo suporte que estão dando para essa retomada da Copa RS de Futebol Amador. Quando, no ano passado, o Darley assumiu como secretário de Esportes, uma das prioridades foi a gente retomar eventos tradicionais do calendário esportivo. E o Darley, sendo alguém do meio do futebol, fez questão que a gente retomasse a Copa de Futebol Amador, o antigo gauchão de Varze, que agora a gente chama de Copa RS de Futebol Amador. Então, a última edição desse evento tiveram 23 equipes inscritas. E a gente, nessa edição, a gente vai ter 157 equipes participando, de 72 municípios diferentes. Então, a gente vai não só retomar o evento, mas em outro patamar. E a gente espera muito que esse evento se torne algo contínuo, algo perene no calendário esportivo gaúcho. Muito bem. Bom, só para a gente, as inscrições já foram encerradas, o Darley já tinha falado um pouquinho sobre justamente também como que estaria organizado o evento naquela última vez. Bom, só para confirmar as datas da Copa RS, como é que, as datas da Copa RS, para o pessoal ter certeza, como acompanhar, de que maneira o pessoal vai poder acompanhar, quantas equipes, quantas equipes já falasse, mas quantas cidades foram abrangidas. Fala um pouquinho nesse sentido. São 72 municípios, até para o pessoal de casa saber, as inscrições foram feitas pelos municípios, os municípios se inscreveram junto à secretaria, e cada município podia indicar quatro equipes, duas na categoria livre e duas na categoria veterano, que é a partir de 40 anos de idade. Então, a gente teve praticamente 100 inscrições de times na categoria livre, e o restante, mais ou menos, 70 times na categoria veterana. Então, cada município fez inscrições. E são 72 municípios que vão ter representação, nem todos inscreveram quatro times, mas a gente tem municípios em todas as regiões do Estado. Ontem foi o Congresso Técnico, então a gente fez o sorteio dos chaveamentos, passou toda a questão do regulamento para os times. E agora a gente está finalizando a parte burocrática, porque o Estado tem que fazer uma contratação com o processo licitatório de uma empresa que vai organizar o evento junto conosco, junto com a Federação Gaúcha de Futebol. E a gente está finalizando esses trâmites para poder divulgar as datas exatas de cada partida e, enfim, do início do torneio, que vai ocorrer agora no segundo semestre. Muito bem. Bom, juntamente com a Copa RS, outra parte que faz parte desse programa, do programa Avançar, são os JIRGs. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos JIRGs, que também faz parte do Avançar. Isso. Marcelo, como você comentou, só fazendo uma contextualização para o pessoal de casa, ainda no ano passado, quando o governador Eduardo Leite chamou o secretário da Lei para falar dos investimentos do Avançar no esporte, a gente definiu cinco pilares de investimento. Então, a gente tem o investimento de infraestrutura esportiva, que é em parceria com os municípios. Foi o maior programa de investimento da história do esporte gaúcho. A gente repassou quase 90 milhões de reais para a construção de novos ginásios, quadras, pistas de skate, piscinas, enfim, aquilo que os municípios nos demandaram. O segundo pilar foi um programa de iluminação de espaços esportivos já existentes, para a gente ampliar o tempo de uso desses espaços, dar mais segurança também, dentro dessa linha do RS seguro de uma questão preventiva. O terceiro ponto foi a reforma do O7, o nosso centro estadual aqui de Porto Alegre, que é a área do Estado, que vai ter um ginásio poloesportivo reformado, está sendo uma série de melhorias lá. O quarto pilar foi a questão de a gente fazer um programa que é em parceria com a CUFA, com a Central Única de Favelas, de entrega de kits de materiais esportivos nas comunidades mais pobres do Estado. E o quinto ponto, que foi uma questão que o Derlei bateu muito, foi a questão da retomada de eventos tradicionais do calendário esportivo. Então, Marcelo, a gente já organiza os eventos, isso é histórico, é obrigatório que o Estado faça, os eventos do calendário escolar, que é o SERGS, o ParASERGS, o envio das delegações para jogos escolares, para a Paralimpíada Escolar, mas a gente queria retomar esse investimento no calendário esportivo, que não é contemplado com recursos e educações da LPL. Nisso, são cinco eventos que o Estado está financiando. O que a gente já executou foi o RS Verão Total, que foram as atividades esportivas que a gente fez em parceria com o SESC no Litoral Norte. A gente já finalizou a fase de inscrições, como a gente comentou antes aqui, da Copa RS Futebol Amador, que vai ser a maior Copa RS de todos os tempos. A gente vai lançar agora, no segundo semestre, os jogos de integração dos idosos, que até é uma questão que está prevista lá no nosso plano estadual de esporte. Vamos lançar a Copa RS de futebol feminino, que vai ter um fomento à categoria de base, então, provavelmente, ela seja sub-17. E, dentro disso, a gente está retomando o JIRGS, nesse primeiro momento, com os quatro esportes de quadra. Então, vai ter o JIRGS de handball, de vôlei, de basquete e de futsal. E os JIRGS são um evento que acontece desde os anos 60 no Estado. São os jogos de integração entre os municípios. Então, é um evento tradicional, que não ocorria desde 2018, e a gente está retomando esse ano de 2022 para que ele seja um evento contínuo, que ele continue assim como a Copa RS, ele não saia mais do calendário esportivo do Rio Grande do Sul. Muito bem. A gente está com as inscrições abertas, não é, Bruno? Quero agradecer muito a tua gentileza aqui. As inscrições são realizadas por meio da Secretaria de Esportes? Isso, as prefeituras procuram a Secretaria, o prazo está aberto, pode ser feito tanto virtual, pode olhar lá no nosso site, na Secretaria de Esportes e Lazeiras, como indo diretamente à Secretaria, quem faz são os municípios, e essas inscrições estão abertas até o dia 30 de julho. Muito bem. Bom, Bruno, infelizmente, a gente vai ter que... Nosso tempo finalizou, foi bem bacana, é legal, mas a gente tem as atualizações justamente sobre as atualizações da Secretaria. Bruno Ortiz Porto, secretário adjunto da Secretaria de Esportes e Lazeiras. Muito obrigado pelas gentilezas com a gente aqui no TVA Esportes, tá bom? E portas abertas sempre, tá bom? Muito obrigado. É um prazer para nós falar do nosso trabalho aqui e divulgar o Esporte Gaúcho. Feito, valeu. Bom, na série da Liga Gaúcha de Futsal, quatro jogos movimentaram aí a quinta rodada, teve gols para todos os gostos, vamos ver como é que foi. O Lagoa Futsal confirmou todo o favoritismo contra a AMF. 6x1 foi o placar final. Com quatro vitórias, o time de Lagoa Vermelha tem 100% de aproveitamento, mas hoje tem um osso duro de roer, a forte ACBF em Carlos Barbosa. No ginásio, Edil Stoll, outra chuva de gols, no duelo entre Horizontina e Alaf, com três tentos para cada lado. O time da casa saiu na frente, esteve duas atrás do mercador, mas ainda foi a tempo de conseguir o empate. Em Seberi, também teve muita bola na rede. No final, trunfo da Fux sobre o Cerca, por 4x3. Já o Passo Fundo aplicou 4x1 no Guarani de Espumoso no fim de semana e volta à quadra hoje à noite no ginásio do SASE, a Sociedade Atlética de Seobar. Os jogos, Aji SASE, Seritaqui Uruguaianense, Viamão ACBF e Asoeva Guarani de Frederico Westphalen, vão ser disputados em novas datas. Bom, a gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri